Podemos sonhar, o mundo tem melhor que vai ser O ano para a tarde é isso Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Parque Patatipa da Tassi no Show! Hoje a gente vai cantar, dançar e se divertir! Patatipa, eu pensei que a gente ia poder fazer tudo isso, não é? Mas eu ouvi dizer que o parque está impeditado! Foi você que impeditou o parque? Eu? Claro que não! Foi você? Não! Eu? Será que foi o dono do parque? Claro que não, Patatá! O parque é nosso, amigão! Aê! Se o parque é nosso, amigão... Vamos brincar! Patatipa! 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 Eu? 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 Patatipa! Patatipa porque eu não posso sermos mais profundo em Mogliela. Você que tem que ir pra tentar, vai serあります, corda do cavreiro. Olha só. Catando rolo, patatipa? Os sentintes trecbo, 12 anos, seu diabos, estou com a Mommy. Se você quiser me mandar, compliments o que fica a forma руки качеca ele. mas somente do Santa Maria. Patatipa! 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 Tchau, tchau.